Se existe uma coisa que tem demais na Netflix, é série, não? Às vezes tem tanta coisa pra assistir que a gente acaba não conseguindo acompanhar tudo que queremos ou queríamos. Deixamos algumas perdidas aí pela metade, inacabadas, e às vezes a gente só acaba lembrando da série quando alguém fala ou quando a gente vê alguma matéria sobre ela, não é verdade? Pensando nisso, eu resolvi juntar nesse vídeo duas séries de uma vez só, e já vou te explicar o porquê. Você está assistindo aqui a mais um vídeo do quadro, onde eu falo sobre séries ou filmes e dou a minha opinião se vale ou não a pena assistir. Isso pra quando, no caso, não valer a pena, você nem perder seu tempo assistindo. E, do contrário, quando valer muito a pena, eu tentar incentivá-lo a correr logo atrás pra assistir e não perder tempo. Então, estou trazendo pra você nesse vídeo duas séries nesse formato. Onde vou falar sobre a série e dar minha opinião. A primeira delas, que foi muito bem recebida no dia do seu lançamento, tanto pela crítica como pela própria audiência. Já a outra acabou entrando na Netflix sem muita zoada, sem muita alarde, foi chegando devagarzinho, achou o seu cantinho e está lá, paradinho no canto dela, só esperando pra você ir assistir. Mas você está curioso pra saber quais são as séries, não tá? Eu sei que tá, eu sei. Mas a sua curiosidade vai ter que aguardar mais de um pouquinho. Sabe por quê? Porque se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever e vou te dar uma oportunidade pra que você faça sem perder nenhuma parte desse vídeo. Porque eu só vou falar sobre a série depois da nossa vinheta. E é durante essa vinheta que eu vou te dar a chance de se inscrever. Aqui embaixo você tem o botãozinho vermelho de se inscrever. E logo ao lado você tem um botão, parece um sino. Você vai clicar num e depois no outro. Porque quando você ativar as notificações clicando nesse sino, você irá receber uma notificação sempre quando eu postar um novo vídeo. Assim você não vai perder os próximos que eu lançar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aineando. Eu sou o Jago. Como é que você tá? Tá tudo bem, meu filho? Vamos então, sem enrolação, tirar para as séries e preparar para saber quais são e se vale a pena não assistir? Então bora lá, meu filho. Me acompanha. A primeira série que eu vou trazer, meu filho, estreou agora em agosto na Netflix. Se chama Go! Drama Demoníaco. É uma série indiana que tem como base uma lenda árabe. E é bem provável que você, assim como eu fiz, consiga assistir ela toda de uma vez. Isso porque, na verdade, ela é uma microsérie e até parece como se fosse um filme. Tem só apenas três episódios de aproximadamente 45 minutos cada um. A série conta a história de Nida Rahim, que é interpretada por Hadika Apti, que é uma recruta no governo totalitário e é cega pelos seus ideais. Após uma ação mal pensada que acaba prejudicando o miserável pai dela, ela recebe um cargo em um centro de detenção militar e fica encarregada de interrogar Ali Saed, um perigoso terrorista que foi recentemente capturado. A partir da chegada dele no local, muita coisa começa a acontecer. Go! É uma espécie de demônio do futebol. É uma criatura que come carne, que se alimenta da alma e que assume a identidade de suas vítimas para que possa, assim, atrair mais vítimas. Toda trama se desenrola na prisão. Os dramas dos soldados e dos presos são colocados à prova quando Go! está a sombra. E eles não sabem quem pode ser o demônio de verdade, já que ele pode assumir a identidade de qualquer um. Bem construída, rápida e de fácil entendimento, Go! é uma série que não te faz com ele tempo. Te assusta, te surpreende, do começo ao fim, pela atuação de todos e pelo clima tenso que ela carregou. Quando eu vi o trailer, eu fiquei realmente muito empolgado. E ao assistir a série, eu posso dizer sem sombra de dúvidas. Vale muito a pena você assistir. Então, já adiciona na tua lista aí da Netflix. A outra série, como eu te falei, ela chegou um tanto de mansinho, sem muito alarde, sem chamar muita atenção. E se você é aquele tipo de pessoa que, quando abre a Netflix, não tem costume de assistir os trailers de lançamentos, ou através do seu aplicativo do celular, não tem curiosidade para ver quais são as novidades que ela está te apresentando, então, com certeza, SAFE passou a partir com você, meu amigo. E só para você ter uma ideia, o que você pode ter perdido, essa série traz, depois de 5 anos sem aparecer em séries, o querido Dexter. Mas, mas calma, não estou falando aqui de nenhum remake, de nenhuma continuação da série, não. Depois de 5 anos sem aparecer em série, Michael C. Hall, ele interpreta o personagem principal dessa série, chamado Tom Delaney. E a história se passa em um condomínio de luxo, no subúrbio da Inglaterra, que é extremamente inseguro. Ou deveria ser, né? Porém, como em todo bom suspense, todos os personagens têm um obscuro segredo a esconder. Tom é um cirurgião que recentemente ficou viúvo e precisa cuidar de suas duas filhas. E quando Jenny, sua filha mais velha, desaparece, ele embarca numa jornada desenfreada e descontrolada para encontrá-lo. A situação se complica ainda mais quando o namorado dela é bastante problemático, Chris, é encontrado no outro. Enquanto Tom tenta desvindar o mistério, vamos conhecendo os podres de cada um dos seus vizinhos. Desde uma mãe pedófila até um jovem traficante de drogas que desencadeia todos os problemas da trama após dar uma festa, que foge do controle. E tudo isso, como já disse, dentro de um condomínio de luxo, saca só. Para enganar a gente, o Roteirão anda em círculos, entregando pistas falsas e pontas soltas que nunca são resolvidas. E aqui, para quem adora o mistério do melhor estilo Agatha Christie, Safe é um prato cheio, meu filho. É uma trama cheia de suspense, guinadas inesperadas, personagens sombrios e um final assustadoramente surpreendente. Uma ótima pedida para essa série também é o Fator Tempo. Assim como a outra que eu falei, que só teve três episódios, um gol, essa aqui também é bem curta, dá para você assistir talvez até de uma vez só. Ela tem apenas oito episódios, não se torna nem cansativa e nem te faz querer desistir antes do final. Se o meu comentário, aliado a uma boa atuação dos atores, a uma boa história enigmática, com um bom suspense, claro, tendo Dexter ou Michael C. Hall, que te deixou curioso para assistir, posso te dizer sem sombra de dúvidas, vale muito a pena assistir. Foram aí duas ótimas opções de série que te darão um bom divertimento, aliado a bom suspense e terror, na medida certa, sem enrolação e sem frescura, em uma temporada única. Se vai ter uma segunda temporada, para a safe, acredito que não, porque o final dela é bem fechado, ela amarra todas as pontas. Já a Gol tem um final um tanto quanto misterioso. O ritual que é realizado no final da série nos deixa entender que pode ser que tenha uma segunda temporada, ou não. Espero também que você tenha curtido essas duas dicas que eu te dei sobre séries. E me diga aí nos comentários se você concorda comigo, se você já assistiu a uma delas, ou as duas, você concorda que vale a pena assistir ou não. Vou ficando por aqui, vou deixar um cardzinho aqui com algumas dicas de outros vídeos aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo do Aí Dentro. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, meu filho, e até a próxima. Fui! Fui!